Comissão. A presidência informa o recebimento da correspondência do doutor Paulo Henrique Cristi da Silva, fisioterapeuta, publicado no Diário Legislativo em 15 de novembro de 2019, por meio do qual solicita-se o apoio desta comissão à aprovação do projeto de lei 2573-2009, que tramita no Senado Federal. O projeto tem questão versa sobre a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e da outras providências. Eu solicito a nossa assessoria que transforme essa correspondência em requerimento de autoria da comissão. Para a segunda fase do dia, que compreende sua votação de proposições, que dispensa a apreciação do plenário, prazo de lei 5.484-2018, em turno único de autoria da deputada Celise Laviola, que declara utilidade pública, associação dos pais e amigos excepcionais, a pai de Conselheiro Pena, concedo o município de Conselheiro Pena. O relator da matéria, deputado Zé Guilherme, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, projeto, inserça a discussão e votação, projeto, pelo processo nominal. Os deputados, cada um, por sua vez, respondem sim ou não ou em branco, conforme queiram votar a favor contra ou em branco. Como vota o deputado professor Cleiton? Sim. Como vota o deputado Dogao Andrada? De acordo. Está aprovado o projeto. Terceira fase, compreende recebimento de votação e discussão de proposição da comissão. Requerimento de autoria do presidente desta comissão, iluso deputado professor Wendel Mesquita, requer, nos termos do artigo 103, terceiro C, regimento interno C, formulado voto de congratulações ao senhor Márcio de Souza Santana, pelo desenvolvimento do projeto social Bem Viver em prol da comunidade da região de Venda Nova. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Márcio de Souza, na rua Clarindo Ulisses de Souza, 178, bairro Mantiqueira, Belo Horizonte. Sala das Sessões, 12 de novembro. Em votação e requerimento. Os deputados que apoiam para a gente como se encontram, está aprovado. O senhor pode anunciar oralmente uma manifestação de apoio ao projeto de votação. Então, a comissão apresenta uma manifestação de apoio ao projeto de lei 2573-19, que tramita no Senado, pedindo a sua apreciação pela votação e pela aprovação do mesmo que interessa a todos dessa comissão. Eu queria só dar conhecimento a vossas excelências, é muito rápido aqui. Nós vamos ter, no próximo dia 17, da Defensoria Pública, principais direitos das pessoas com deficiência. Defensor Público Estevam de Assis Carvalho. Dia 22. Na rua Guajajara, é 1707. É o número do prédio. Defensoria Pública. 22 de novembro, dona Vilma. Principais direitos das pessoas com deficiência. Defensor Público Estevam Machado. Outro tema, muito importante. Curatela. 22 próximo de novembro. Obrigações do curador. Defensoras Públicas. Ana Cláudia Almeida Costa Leroy, Maria Helena Melo, Alessandra Pereira Heller. Ainda avisa que há tradução de intérprete de Libras. As inscrições poderão serem feitas através do online escolasuperior.mg.def.br barra eventos. Portanto, muito importante, seu presidente. Próximo dia 22 de novembro, de 9 às 11h30, no Auditor da Defensoria Pública de Minas Gerais, rua Guajajara, 1707, barro preto. Eu queria também, muito rapidamente, antes de passar a presidência ao nosso presidente que já está aqui, ficou combinado, e não sei se o professor Cleit estava aqui, o deputado Dorgal seria peça fundamental nesse processo. No próximo dia de 21, 9h30 da manhã, lá na Advocacia Geral do Estado, na AGE, nós vamos ter um encontro do advogado-geral, do pessoal da CEPLAG, da Secretaria de Educação, do IPSENG, está certo? para discutir a questão dos oriundos da Lei 100. Eu e o professor Cleiton já fizemos uma emenda suprimindo dois parágrafos dessa lei, que fala em desligar a pessoa. E isso aconteceu com um senhor, que chama-se o senhor Francisco. Ele fez uma avaliação médica no início do ano, deu hábito ao trabalho e foi desligado da Lei 100. Falou, o senhor pode ir embora para casa, vai trabalhar. O senhor não está mais na Lei 100. Ele saiu para procurar trabalho, arrumou um trabalho, foi fazer o exame, passou mal, teve que ser internado às pressas, não tem condições nenhuma de trabalhar. Como ele foi desligado da Lei 100, naquele momento ele não pode mais retornar. Nós temos que arrumar um caminho. Se essas pessoas, como o senhor Francisco, forem desligadas e se constatar que ele está doente, está inapto, o Estado tem que absorver essa pessoa. Pessoa doente, trabalhou mais de 30 anos para o Estado, o que vai fazer na vida? Então, dia 21, marcou na AGE esse encontro da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, do pessoal da CEPLAG, AGE, IPSENG e Educação. Nós vamos estar lá para discutir caminhos novos para esse projeto. Eu pedi ao deputado Dalmo Ribeiro, da CCJ, nós fizemos o requerimento para que esse projeto viesse a essa comissão para dar tempo da manifestação exclusiva dessa comissão para modificar essa lei. Então, é uma obrigação nossa. Vossa Excelência, que tem tanta parte aí com a questão jurídica, o professor Cleito já conhece também, o professor, nosso presidente, o Edo, também estava presente. Então, é uma pauta importantíssima. Eu adiei viagem para estar no dia 17 próximo, dia 22 próximo, às 9h30, na AGE, para discutir a Lei 100, 21, 9h30, 21, 9h30. Eu passo, presidente, os trabalhos para o nosso presidente, o professor Wendel Mesquita. Pode, então. Pode, pode. Eu acho que tem... Tem que ter mais... 22 é o evento da Defensoria Pública. 22 é o evento da Defensoria. Sobre curatela, sobre o apoio à pessoa com deficiência. Muito bem. Então, passando aqui a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão, a votação de proposição. Já foi votado, então. Ok, então vamos seguindo aqui. Não, não tem nenhum requerimento, não. Tem mais algum requerimento, professor Cleio? Não. Muito bem. Então, já vamos encerrar, não é? Mas, antes de encerrar, presidente, eu queria, rapidamente... Foi, foi votado. Muito rapidamente, eu acho que nós estamos aí diante de outra situação em que ambos aqui também vão ter um papel fundamental. Muitas diretoras vão perder vencimento agora com a inconsolididade... Inconsolididade, porque o governo passado, o governador passado, oportunizou que eles tivessem o direito de se manifestarem opção remuneratória. E agora o Tribunal de Justiça está dando pela inconsolididade. Só que não transitou em julgado ainda. Sim. Essa casa, nós temos a obrigação, V. Exª, são diretores, são professores, de nós nos organizarmos. Ontem, eu aportei um requerimento na Comissão de Educação, a deputada e presidente da Comissão, Beatriz Serqueira, também fez o dela, anexamos os dois requerimentos... Também fiz o meu. Fez. Sim. E foram aprovados ontem e já designada a audiência pública para o dia 27, próximo às 9h30, aqui na Assembleia. Então, eu tenho recebido muitas correspondências de diretoras. Não é aqui a comissão pertinente, mas eu quero deixar, embora vocês sejam parceiros da educação, que nós não podemos faltar a esse debate na Assembleia. Como o Tribunal ainda não transitou em julgado, eu vejo possibilidade de nós discutirmos e criar-se um caminho para essas diretores e diretores. Eu tenho o assessor jurídico, o doutor Jacó Soares, e nós estávamos trocando uma ideia. É possível a gente requerer uma modulação, porque não foi ainda transitado e julgado, algo que pudesse ser feito, mas nós não deixarmos de manifestarmos em favor dos diretores. Eu tenho recebido muitas correspondências nesse sentido, e eu já aportei o requerimento. E, no dia 27, 9h30, nós vamos estar discutindo essa situação e recebendo diretores de todo o Estado aqui na comissão. Só isso, presidente. Pela ordem, deputado professor Cleide. Deputado Duarte Bechir, deputado professor Wendel, dona Vilma, todos que estão presentes aqui. Também, no final de semana, eu recebi muitas correspondências de diretoras espalhadas por todo o Estado de Minas Gerais, angustiadas, ansiosas e preocupadas com essa situação. Trata-se de um direito adquirido e de pessoas que, lá atrás, abriram mão de um cargo, abriram mão de um salário, em nome dessa questão do apostilamento. Esse é o termo que foi utilizado. imediatamente, entrei em contato com a deputada Beatriz Serqueira, ainda no final de semana, solicitando que nós, enquanto Comissão de Educação, fizéssemos uma audiência pública para discutir esse assunto. Fico feliz que mais deputados, e o senhor aí também, antenado nessa questão, tenha sido chamado a atenção para tão importante assunto, porque direitos adquiridos não podem ser retirados, principalmente daqueles que tanto deram a vida pela educação nesse Estado. Então, faço aqui das suas, as minhas palavras, quarta-feira, próxima, dia 27, às 9h30 da manhã, que é a reunião, até, ordinária da Comissão de Educação, nós vamos estar discutindo esse assunto, inclusive, deputado Duarte Bechê, para todas as diretoras que me mandaram correspondência, deputado professor Wendel, eu pedi que elas se mobilizassem para estar aqui. Recebi correspondência do Vale de Acitonha, Triângulo Mineiro, Sul de Minas, mesmo com toda dificuldade, porque é um momento de se fazerem presentes aqui para que as suas vozes sejam ouvidas, e nós sabemos o quanto é importante a presença maciça. O senhor é prova disso, deputado professor Wendel, daquela audiência pública que o senhor convocou para discutir a questão da Serra da Piedade, o quanto aquilo reverberou aqui na cidade, na imprensa, e até sensibilizando os órgãos públicos. Então, quero, mais uma vez, convocar essas diretoras que estejam aqui na quarta-feira que vem. É de suma importância a participação de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Cleito. Também uma consideração. Dia 21, nosso deputado Atbechir, eu não poderei estar lá, mas estaremos muito bem representados pela sua condução lá nesse momento importante. Eu não estarei lá, porque eu vou receber o Conselho da Enfermagem aqui na Assembleia. Nesse mesmo horário, eu já havia remarcado, acho que ficou deselegado da minha parte. Então, por favor, represente, como sempre fez, como maestria essa comissão. Não poderei estar lá, por causa disso, 9h30 terei aqui a presença do Conselho, do Conred, Conselho de Enfermagem. E também estive agora há pouco com o Comped, que é o Conselho da Pessoa com Deficiência, tratando algumas pautas importantes para essa comissão. Quero aqui parabenizar o presidente Roberto Carlos, mesmo sendo lá de Uberlândia, sempre se desloca aqui, estou elogiando aqui, deputado Atbechir, presidente do Comped, que é o Roberto Carlos, esteve comigo agora, por isso até atrasei para descer, estava com ele agora, tratando algumas pautas também importantes para construir aqui na comissão. E acho que hoje de manhã, deputado professor Cleito, tive a oportunidade de ministrar uma palestra no Encontro Mineiro de Educadores e Gestores da Educação, aqui no Teatro da Assembleia, estivemos lá eu, o deputado João Leite, que falou sobre educação e família, estivemos lá, e fiz um balanço dos trabalhos da nossa comissão, dentro da minha palestra, eu inseri, porque o tema desse congresso desse ano é inclusão, então fiz um balanço, e as pessoas ali manifestaram muita satisfação pelo trabalho que a gente vem realizando. E disse que, ao meu ver, é uma comissão que tem aí, não desconsiderando as outras, mas é uma comissão que é exemplo de sintonia e de construir em conjunto. Então, só trazer essa informação, que na parte da manhã a gente tinha educador de vários lugares do Estado de Minas Gerais, e foi um momento bem bacana de prestar conta do nosso trabalho vindouro. Pela ordem, então, presidente, mais uma vez. Nós tivemos aqui, há uns dias atrás, a visita do pessoal que vieram com a pauta muito justa aqui, a questão das designações. E nós os convidamos para estarem novamente aqui, e eu queria, com a permissão de vossa excelência, que fossem nominados aqueles que vão representar e que viessem para cá e que nós oportunizássemos a fala deles e criar o caminho para esse debate nessa comissão. Pode vir, por favor. O pessoal da APAENG. Vocês três só que vão representar? É. Tá. O presidente da comissão, o deputado professor Leandro Mesquita, oportunizou que os senhores e a senhora pudessem participar, e daqui a pouquinho vamos dar a palavra para a manifestação, ok? Obrigado, presidente. Sempre as ordens. Só para registrar a presença, presidente. Faculdade promove do curso de jornalismo, sejam bem-vindos aí acompanhando essa comissão. Parabéns pela escolha. A gente precisa sempre de uma imprensa com isonomia, uma imprensa equilibrada e com jovens como vocês que estão aí buscando esse caminho da comunicação tão importante para a vida do ser humano. Sem comunicação, sem a notícia, nada feito. Muito obrigado pela presença. Faculdade promove, tem um carinho muito grande aí pela Faculdade promove. Bem, antes de passar então aqui para a Pahing, eu vou passar aqui rapidamente para a dona Vilma, dona Vilma, para as suas considerações. Em seguida, a gente vai abrir a palavra aqui para os membros da associação. Algum deles quer vir aqui? Queria cumprimentar a mesa, mas de primeira mão, eu queria parabenizar essa comissão pela reunião da Lei 100. Eu recebi na minha casa muitos telefonemas agradecendo a vocês porque foi uma reunião altamente positiva e muito bem conduzida. Então, a reunião da Lei 100 foi uma das reuniões que mais marcou aquele povo que aqui estava que fazia dó. Você viu aquela senhora que despejou uma sacola de medicamento. É muito triste quando a gente vê isso acontecer nas nossas escolas. Segunda coisa é o problema desse salário dos diretores que eu já trouxe aqui na semana passada e eu queria perguntar, deputados, se eu posso passar isso diretamente para a DEONG, que eu acho que a associação dos diretores tinha que estar maciçamente aqui porque é um choque o que está acontecendo e nós, diretores de educação especial, somos os mais prejudicados. isso é que é triste falar que nessa luta toda nós, diretores de educação especial, somos os mais prejudicados. Presidente, dona Vilma, seria importantíssima a presença da DEONG aqui porque o deputado Duarte Pestido fez o requerimento, eu fiz o requerimento, o deputado Beatriz Sergueira também, creio que devam ter pedido para o senhor sugestões de pessoas para comporem a mesa, mas a DEONG não estava entre as contempladas e eu já posso levar a associação dos diretores de mineração. Tem que estar. Nesse exato momento já posso pedir a nossa assessoria para que a presidência esteja presente aqui. Dia 27, 9h30 da manhã, quarta-feira. Aqui na sua comissão. É, na comissão de educação. Desmarcar até o médico para eu estar aqui porque eu sou da diretoria também. Eu acho que isso é muito importante porque, principalmente nós, todos os diretores vão ficar prejudicados. Foi uma luta grande que nós já tivemos para conseguir chegar neste patamar e agora a coisa cai num susto muito grande, principalmente, deputado, para nós diretores de educação especial. Nós vamos cair lá embaixo. Que nós, é por número de alunos. Nosso número de alunado é pequeno, vocês sabem disso. Então, o nosso salário já é pequeno, vai cair muito, mas muito mesmo. Muito obrigado, dona Vilma. Vamos passar aqui, então, para os representantes da PENG. Eu peço que, no início da fala, que vocês possam só dizer o nome para ficar registrado aqui. Antes da fala, eu só queria conduzir essa fala. Pode parecer que essa Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência não estaria atuando numa área que não é dela, que é a educação. Mas o que acontece? Veja bem. O trabalho deles envolve diretamente o reflexo das pessoas com deficiência. Entendeu? Eles vão explicar direitinho. e eu queria muito que nós fizéssemos todo o esforço através da comissão, já recebemos eles aqui, e poder providenciar que a fala deles chegue no governo e que as providências podem ser tomadas. Sejam bem-vindos. E, novamente, a palavra está com os senhores aí, conforme o presidente já passou. Boa tarde a todos. Eu sou presidente da PENG, uma associação que nós tomamos a iniciativa de estar fundando. devido, assim, o desamparo que está acontecendo com a educação, principalmente com a educação especial. Nós estamos vivenciando problemas desde o ano passado na questão do professor da educação especial, que é reconhecido como professor de apoio. Há uns anos atrás, para ser um professor de educação especial nas escolas públicas, precisaria de um cursinho de 120 horas e onde a gente fazia os cursinhos e conseguia dar aula para aquele garoto especial. Hoje, o quadro mudou. O quadro, hoje, o Estado exige muito mais dos professores nessa questão. Inclusive, nós temos um curso de licenciatura já, um curso superior na área. Somos pós-graduados. E o que mais pegou para a educação especial foi o seguinte, meu bode de pensar. Os professores da educação especial hoje, que são os professores de apoio, eles estão sendo, para mim, da minha forma de pensamento de muitos, de vocês aí, que estão no andar de cima, lesados. Por quê? O professor, hoje, que é um professor efetivo, que passou no concurso público, por exemplo, para português. A minha esposa é uma professora efetiva no Estado. Ela tem a prioridade de estar ligando para essas vagas de apoio. E isso está criando um desembaraço, uma confusão muito grande dentro da escola. Por quê? Aquela professora que é chamada de regente de turma, que prestou um concurso público para professor de português, ali na área da língua portuguesa. Ela simplesmente, ela é oferecida para ela a minha vaga. Entendeu? Agora, nós não estamos entendendo o porquê disso. Eu vou ser franco com os senhores, para mim, isso é política. Está beneficiando alguma coisa. A gente não consegue entender tal desembaraço. Por quê? Antes, não acontecia isso. Então, nós viemos aqui expor isso para a comissão, onde nós não tivemos nenhum amparo. Nós tivemos uma audiência pública com o sindicato e nada foi feito. Entendeu? Em relação a isso. Nós expomos a situação lá no dia, mas nada foi feito. Saiu a resolução continuando dando essa prioridade para o professor efetivo. Onde o professor efetivo, ele simplesmente é oferecido essas águas para ele antes mesmo de acontecer a designação. Qual é o nosso objetivo de estar aqui hoje? Eu, como representante dessa associação da APAEM. De pedir aos senhores que estão dentro da lei, nós trouxemos hoje um documento, é um formulário onde explica isso, que isso é uma violação da lei, a Constituição e a lei. Nós pedimos que só cumpra a lei, que esse professor que passou naquele carro, que é efetivo, ele já tem várias prioridades de estar com o emprego dele, porque ele já conseguiu o direito de estar empregado ali e receber pelo Estado até enquanto ele viver. Na hora que ele aposentar, ele vai continuar tendo esse benefício, ele já tem benefício. Agora ele ganha mais um benefício de pleitear a vaga de apoio. Nós não sabemos o porquê disso. Então, nós temos aqui, talvez não para tirar esse professor da vaga de apoio, mas que ele brigue com o pé de igualdade na designação, que ele vá também para a designação, já que ele pleiteia essa vaga, que ele vá participar conosco na designação, que é uma sofrência pura, que começa agora em janeiro. É só isso que eu queria falar. Pela ordem? Pela ordem. Presidente, qual é o seu nome mesmo? Meu nome é Hilton. 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 Eu também sou membro da Comissão de Educação, membro efetivo da Comissão de Educação, e chegou também à Comissão de Educação essa reclamação, nem tanto a reclamação até, desculpe o termo, mas essa denúncia que você está fazendo de uma política de violação, não só dos direitos daqueles que se prepararam intelectualmente e na sua formação para isso, como dos próprios alunos, que não vão receber uma educação de qualidade, porque não terão um professor que foi, digamos, preparado para aquilo. eu particularmente tenho como bandeira dentro dessa comissão exatamente na defesa de valorização tanto dos profissionais que trabalham com educação especial quanto da própria formação deles. É de conhecimento dos outros membros aqui dessa comissão de que várias vezes eu apontei para a nossa secretária de Educação lacunas e falhas essenciais na formação dos nossos profissionais, o que, consequentemente, acarreta falhas sistemáticas e significativas nos nossos alunos especiais pelo Estado de Minas Gerais. Deputado Duarte Bessi e eu, no dia, estava a assessoria do deputado professor Wendel, o deputado Zé Guilherme estava conosco também, quando nós tivemos uma reunião na Secretaria de Educação para ouvirmos a Secretaria de Educação qual seria a política de educação especial do Estado. E levamos essa sua indignação, levamos essa sua reclamação e ouvimos da coordenação de educação especial que essa política já vai mudar para o ano que vem, que serão privilegiados exatamente aqueles, tanto no que diz respeito à contratação quanto na designação, que são preparados para isso. Porque, desculpe até o termo, mas há uma malandragem aí de alguns professores para se beneficiarem com algo que, enquanto comissão, nós estaremos vigilantes para não permitir que isso aconteça mais. Então, pode contar com o apoio dessa comissão, tenho certeza disso. Muito bem, só ressaltando aqui, já tem uma audiência pública aprovada para debater exatamente esse termo. Nós vamos marcar em breve essa audiência pública, aqui só relembrando no requerimento, o RQC 4732, é o número do requerimento, e o texto, o assunto, requer seja realizada audiência pública para debater a reavaliação do dispositivo na resolução SE 4112, barra 2019, que estabelece normas para a organização do quadro de pessoal das escolas estaduais de educação básica a partir de 2019, de modo a conferir prioridade para funções de apoio e atendimento aos alunos com deficiência, aos professores designados e especializados nessas funções. Então, já está aprovada essa audiência pública por essa comissão e, em breve, nós vamos, ainda não tem, vamos tratar com o nosso vice-presidente, o deputado Duarte Bechir, para que a gente possa marcar essa audiência o mais breve possível e aqui debater junto com a Secretaria de Educação, que certamente será relacionada, convidada para essa audiência pública e para que a gente possa buscar essa definição tão importante que é fortalecer aqueles que precisam estar ali à frente, que são aqueles que se formaram para isso, mesmo em detrimento daquele concursado, daquele profissional já estabelecido ali através do concurso, mas concordo plenamente com vocês, eu acho que eu mesmo pensamento manifestado pelo deputado professor Cleito, que a prioridade é de quem teve a formação na área. Deputado, eu ainda vou acrescentar uma coisa gravíssima que está acontecendo em benefício deles. A Secretaria de Educação tem que seguir rigorosamente a lei de educação especial e nós estamos fugindo da legislação de educação especial e colocando como educação básica. A educação especial não é educação básica. Primeiro, professor de apoio não existe, o que existe é a sala recurso. Esse professor, ele vai numa sala específica trabalhar com o alunado de educação especial. O que está acontecendo nas escolas? Já fui chamada a várias escolas. A interferência do professor de apoio junto, porque dois professores numa sala de aula é impossível. Não é verdade, professor? Quem é professor sabe disso. Não pode existir dois professores numa sala. Um interfere no outro. Então, o professor de apoio, ele não tem que estar na sala de aula. Ele tem uma sala recurso. E isso é da lei de educação especial. Como eu fui diretora de educação especial da Secretaria de Educação, na época queriam colocar isso, eu não deixei. e agora estão pegando a coisa meio no caminho assim, de qualquer jeito, e colocando esse professor de apoio que está passando aperto, porque ele chega junto com o outro e dá interferência. Não é isso, professores? Eles estão sofrendo um problema seríssimo nas escolas comuns. Desculpa aí, mas eu tinha que falar isso, porque eu já fui chamada em várias escolas por causa disso. só para encerrar aqui a minha argumentação, eu queria deixar claro dois pontos aqui importantes. O primeiro ponto é o seguinte, que os professores também efetivos, eles estão especializados. Muitos estão fazendo o curso superior, mesmo sendo efetivo, estão formando na educação especial. eu tenho exemplo disso em casa, que a minha esposa é uma professora efetiva, está fazendo curso de educação especial, então ela vai ter o mesmo a capacidade que eu. O grande problema nosso é o seguinte, a prestação do concurso público, os professores da educação especial, eles não tiveram a oportunidade de prestar concurso público, não se abriu concurso público nessa área, e os professores que já são efetivos, eles passaram no concurso público para outra área. Então, o que a gente está pegando aqui, a gente bate na técnica do desvio de função também, entendeu? É isso que nós temos que martelar, o desvio de função, a desorganização que está acontecendo nas escolas, devido ao professor largar a sua sala de aula e escolher um aluno especial, e também a questão da prioridade que eles estão tendo. É isso que a gente está querendo debater essa questão da prioridade. Se o professor especializado tiver o mesmo curso que eu na área, que ele vá para a designação conosco, entendeu? Nós não concordamos com essa prioridade. Eu queria pedir, presidente, pela ordem, e queria interromper para poder contribuir. Eu tive que ir do lado votar um requerimento, nós estamos trabalhando também ao mesmo tempo aqui na comissão ao lado, para discutir a questão do aeroporto Carlos Prates, tem um requerimento nosso para discutir essa questão, vamos lá apreciar e aprovar. Mas veja bem, eu estava conversando com o presidente, nós temos que marcar essa audiência que já está aprovada para urgente, porque vão começar agora as designações. Se nós demorarmos a marcar, o prejuízo está feito, porque o ano que vem não tem como. Então, eu pediria a vossa excelência, se puder marcar dentro dos próximos 15 dias, pode ser no horário dessa comissão, 14h30, terça-feira. Antes da designação. Terça-feira que vem, se tiver data. Audiência. do Zé Guilherme, terça-feira que vem. Ô, Duarte, eu até, nós temos um grupo grande de todas as professores do Estado de Minas Gerais, e eu pensei até numa data, Duarte, eu pensei até numa data com esses professores do Estado inteiro. Por quê? Nós entramos de férias no dia 19, está numa quinta-feira, se eu não me engano, dia 9 de dezembro. 19 de dezembro? É, e isso cai antes da designação. Mas a designação está prevista para que dia? Se eu não me engano, janeiro. Mas tem que ser bem antes. está organizando ela agora. Tem que ser bem antes da designação. O presidente está dizendo aqui dia 3 de dezembro. Uma terça-feira. Terça-feira. 3 de dezembro estaremos com dias letivos ainda. Qual era a minha ideia, deputado? Está com uma massa grande de professores que, mesmo que eles não participassem, que eles não entrassem, mas que eles estão mais para frente, que era melhor. Mas que 19 de dezembro prejudica vocês. Pode marcar. Aí fica o critério dos senhores. É. Porque eu esperava ter uma massa grande de professores aqui. A gente consegue. A representação vale mais do que a massa. Se vocês estiverem bem representados aqui e o Estado poder se manifestar mediante o que está sendo colocado, essa pequena representação vai, ao mesmo tempo, falar por essa massa que nós gostaríamos que tivéssemos, mas não tem condição de estar. eu acho que quanto a gente vai resolver? 3 de dezembro. Não, está ok. 3 de dezembro, eu passo essa informação para todos os professores do Estado de Minas Gerais. 3 de dezembro, 14h30. Está ok. Terça-feira. Já aprovou? Já. 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 Vai ser aqui mesmo? Aqui mesmo. Depende do número de pessoas, dependendo do número de pessoas, no outro espaço. 3 de dezembro. No teatro. Mas está certo, viu, gente? Zé de Alencar. Se for o número maior de pessoas, tem que ser outro espaço. Bem, vou passar aqui, então... E eles terminaram? Terminaram. Vou passar, então, para os alunos do curso de jornalismo, nossa representante ali, a jornalista, como é que você chama? Amanda. Amanda vai falar em nome de todos vocês, viu? Vai levar o microfone sem fio para você. Tem ali o microfone ali? Está funcionando isso aí? Quer falar? Amanda, fala aí representando a turma de jornalismo. Eu só queria dar boas-vindas, presidente, para o grupo que está aí visitando a Assembleia. E acho muito importante vocês virem que estão fazendo jornalismo, porque a Assembleia é, sem dúvida alguma, uma casa de redundância de tudo aquilo que se discute no Estado. Aqui nós estamos discutindo a nomeação de professores. Aqui representa de diretores. Então, a gente discute aqui várias pautas importantes e a presença de vocês na Assembleia para nós também é motivo de muita alegria, viu? Sejam bem-vindos. Obrigada. Agradecemos aqui a oportunidade de ter nos recebido. Nós somos do curso de jornalismo da Faculdade Promove e hoje a gente veio acompanhar da nossa professora de jornalismo político. A gente está aqui querendo saber como funciona a cobertura, como funciona o plenário, as decisões aqui na casa. E a gente se sentiu muito feliz, muito acolhido pela equipe. A gente gostaria de agradecer a oportunidade de acompanhar essa pauta. É uma coisa bastante importante. a questão da educação, principalmente para as pessoas deficientes. Onde eu estudava, tinha uma pessoa, um aluno com síndrome de Down. E, assim, ele tinha muita dificuldade em relação à turma, porque ele precisava de um atentimento especial e não tinha uma professora específica para ele. Então, ele tinha que ser inserido na turma, mesmo que ele não conseguia acompanhar o desenvolvimento. Então, assim, tinham que diminuir a prova, tinham que facilitar, vamos dizer assim, a prova para ele. Então, eu acho que é uma coisa muito importante ser debatido aqui entre vocês sobre esse acesso da educação e a profissionalização de pessoas especializadas para atender esses alunos que tanto precisam de um atendimento, de uma atenção especial. Pela ordem. Qual o período? A gente está no quinto período. Todo mundo no quinto período? Quarto e quinto período. Eu fui professor de dois cursos de jornalismo e eu sempre cito aqui nessa comissão que eu tinha um aluno no terceiro ano do ensino médio lá fora que tinha síndrome de Asperger e, claro, que ele tinha uma atenção especial, mas ele tinha um grande potencial. Ele sabia tudo de futebol. Acompanhava Champions League, acompanhava todos os campeonatos do Brasil, tinha uma facilidade enorme inclusive de fazer análises táticas. E aí até conversei na faculdade para que a faculdade de jornalismo o aceitasse. Hoje é um comentarista esportivo de uma rádio no Sul de Minas. A faculdade de jornalismo o abraçou, os colegas o abraçaram. Então, é um curso de certa forma que promove a inclusão. Dá aula de história contemporânea no curso de jornalismo. Inclusive, é extremamente importante que o jornalista saiba a história contemporânea. Estude bastante essa disciplina, viu, gente? pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado. Amanda, você em nome dos demais colegas do curso de jornalismo, para entender um pouquinho como é que as coisas acontecem e como a gente trabalha e como a gente precisa daqui da cobertura jornalística, nós temos duas ações importantes que nós discutimos agora aqui. Eles vieram, são professores designados, têm formação, mas os professores que são concursados estão assumindo os postos deles sem ter a mesma condição e o preparo que eles têm. Então, vamos lutar pelo direito deles porque é muito importante para as pessoas com deficiência que eles estejam preparados para serem professores de apoio, onde o Estado tem alunos com deficiência numa determinada turma e eles são contratados para poder atender as pessoas com deficiência. E estão sendo, porque quem é concursado tem o direito de escolher primeiro do que eles, mesmo sem ter a formação e a experiência que eles têm. Então, nós vamos trazer a Secretaria de Educação e discutir como preservar o direito alinhado com a capacidade e a formação que eles têm. O Departamento de Jornalismo da Casa vai produzir uma matéria falando do requerimento que nós vamos fazer aqui. A Casa, a Assembleia, a TV vai para o rádio, que essa comissão vai promover uma audiência para debater. Então, isso serve para as pessoas tomarem conhecimento do que nós estamos fazendo, mas serve para outras pessoas que veem, que querem participar conosco, que se sintam interessados. Então, a cobertura de tudo que a gente faz aqui, ela é muito boa e nos dá uma condição do trabalho ser não somente visto, mas compartilhado. As pessoas podem até participar conosco. Aprovamos aqui um requerimento pedindo no Senado a aprovação de um projeto que está tramitando no Senado que é a carteira de identificação do autista, porque o autista, quando você o vê, você não define que aquela pessoa ela tem a síndrome do espectro autista, porque ela, às vezes, ela se fecha, você não sabe que ela precisa de ser identificada para ter um trânsito com mais facilidade. Então, o Senado está apreciando essa matéria e nós aprovamos aqui um requerimento que pede ao Senado para aprovar a carteira de identificação da pessoa com autismo. Então, a gente trata aqui de inúmeras situações, inúmeras. Essa senhora falou conosco da questão das diretoras, elas tinham um recebimento do Estado X, a Justiça agora determinou que elas vão perder parte dessa remuneração e estão apavoradas, vieram pedir apoio. Nós vamos chamar o Tribunal de Justiça aqui, como a sentença não transitou em julgado, ela ainda não foi publicada e os seus efeitos não começaram a prevalecer, ainda há-te de discutir, porque não foi ainda transitada em julgado, não terminou a fase de prevalência da nova lei que foi aprovada. Então, nós vamos discutir aqui, criar caminho quem sabe para que esse prejuízo financeiro possa ser menor ou possa até mesmo nem acontecer. Então, aqui nós tratamos de assuntos relacionados diretamente ou indiretamente com a pessoa com deficiência. Nesse caso desses professores, é indireto, porque eles são designados, poderão lecionar para as pessoas com deficiência, em alguns casos poderão não relacionar. Mas o reflexo da ausência deles, quem vai mais sentir é a pessoa com deficiência nas escolas. Então, o reflexo deles ficarem fora, quem vai sentir são as crianças e os jovens com deficiência. Então, o trabalho do jornalismo na Assembleia, para nós, ele é vital. É como se nós não fôssemos vistos nem ouvido e que tudo que se faz aqui, além de não ser divulgado, não fosse compreendido e compartilhado. Então, o jornalismo para nós na Assembleia, é onde as pessoas têm que saber de tudo que acontece aqui. Para nós é muito importante esse trabalho na comissão, aqui nesse ambiente. Vocês estão no ambiente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e lá no plenário. Nós vamos para a tribuna, vamos ter uma manifestação na tribuna. O nosso voto é que, as posições dos grupos aqui, de blocos, então, a cobertura é total e o jornalismo para a Assembleia na nossa vida, eu acho que, assim, não teria razão de ser o nosso trabalho se também o jornalismo não estivesse do nosso lado. É um puxando o outro bem junto, um precisando do outro para que seja notado e que seja compartilhado. Então, sejam bem-vindos, é muito importante vocês estarem conosco aqui. Muito obrigado pela presença. Obrigada, nós que devemos agradecer. Muito obrigado, gente, agradecemos aos professores, todos os alunos presentes, sejam sempre muito bem-vindos a essa casa e acho que isso é importante, esse estar em loco. O jornalista é assim, ele vai estar sempre nos lugares cobrindo e buscando a história, buscando a notícia e parabéns aos professores que conduziram hoje essa visita de vocês a essa casa e a gente agradece a apreciação de estarem na comissão. mais alguma pauta, senhores? Então, vamos aqui partir para o encerramento. Imprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos. Boa tarde.